Você já deve estar um pouco cansado de ouvir falar em inteligência artificial, não é? Isso porque a maioria trata o assunto como uma onda passageira, com foco em falar das ferramentas, chat GPT, MidJourney e outras. Se você quer realmente entender o impacto dessas tecnologias no mundo dos negócios daqui pra frente, te convido a acompanhar a série IA, o repertório do futuro, oferecido pela Forbes Plus aqui no canal da Forbes. Vamos desmistificar tudo sobre inteligência artificial e os impactos nos mais diversos mercados. Sabe o melhor? É de graça! Cadastre-se no link e tenha acesso aos conteúdos disponibilizados semanalmente na plataforma. Te encontro lá. Forbes Plus. Os melhores se encontram aqui. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Forbes Talks. É sempre um grande prazer ter vocês aqui com a gente. E hoje nós temos uma convidada de honra, Manu Gavassi. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você conosco. Obrigada. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz com essa conversa. Felizes estamos nós. Eu estava olhando, a Manu tem uma passagem muito legal aqui conosco na Forbes. Ela é uma Forbes Under 30 da lista de 2020. Verdade. Eu era, agora eu sou uma Forbes 30. Você continua sendo Under 30, porque até completar 31 você entra na lista do Forbes 30. E o título é pra sempre, eu acredito. É pra sempre, é. É isso. Você vira uma Forbes 30 alumni. Então você pode dizer pra sempre, pode colocar na sua bio, eu sou uma Forbes Under 30. E antes de eu começar com as outras perguntas, eu sempre tive uma curiosidade de saber como é sair na Forbes. Como é fazer parte dessa lista? O Life Achievement. O Life Achievement. Cara, foi, assim, é extremamente significativo, mas foi num ano muito significativo, né? Num ano de muita mudança na minha vida. 2020 foi o ano em que eu mudei a percepção, acho que das pessoas a meu respeito, do meio a meu respeito. Eu abri portas que eu não esperava, assim, na minha vida. Comecei a atuar de maneira muito diferente, assim, na minha carreira. Então foi ainda mais simbólico, sabe? Não foi em qualquer ano. Bom, a gente já começou atropelando todas as apresentações. Manu Gavassi é uma artista multifacetada há 30 anos. Ela continua sendo uma Under 30. Começou sua carreira na música em 2010, quando lançou seu primeiro álbum. Como atriz, estrelou novelas, filmes e séries. Participou do BBB número 20, que, além de ter conquistado a terceira posição, ganhou um público enorme durante o programa. E ali você começou... Foi ali que começou a virar a chave, Manu? Foi. Foi exatamente ali. A gente foi um marco. Me explica como é que foi isso. Então, eu trabalho desde muito nova, né? Meu primeiro álbum foi em 2010, mas eu comecei a trabalhar um pouquinho antes disso. Eu cresci em uma casa que era muito artística, incentivava muito a arte. Então, eu fiz aula de teatro, eu fiz aula de música. Eu gostava muito de atuar, gostava muito de musical, né? Que é a junção das duas coisas. Então, assim, desde muito nova eu tinha isso em mim. E eu fui trabalhando, assim. Comecei com um contrato com uma gravadora muito nova. Sempre compus minhas próprias músicas. Sempre tive o controle da minha narrativa, né? Desde o meu início. Depois, enjoei da música. Fui fazer novela. Fui dar minha cara tapa na atuação. Peguei alguns projetos legais de atuação. Comecei a misturar as coisas. Entender que eu poderia ter muito mais autonomia na minha carreira. Comecei a pensar, cara, eu quero escrever também. Não quero escrever só as músicas. Eu quero começar a contar histórias. Acho que esse é o meu forte. E foi a partir daí. Foi logo quando eu tive essa percepção, assim. Comecei a estudar roteiro pra contar as minhas histórias. Que eu recebi o convite do BBB. Então, mudou a minha vida. Porque potencializou tudo o que eu já fazia. E acho que eu também tive um entendimento recente ali. Logo naquele período que eu fui convidada. Do tipo, eu quero fazer muito mais coisa do que eu achei que eu queria fazer. Eu achei que eu ia ficar só na música ali. Mas só isso nem me deixa mais feliz. Eu quero dirigir. Eu quero escrever. Eu quero contar histórias. Eu quero ajudar na criação. Eu quero participar da equipe. Então, acho que começou a abrir outras vertentes que eu não imaginava. Quando eu era mais nova. Isso coincidiu com o convite do BBB. E eu pensei, cara, se eu for entrar nessa loucura. Acho que eu não sou o perfil de pessoa que entra num reality show. Eu sou bem introspectiva, na real. Então, eu pensei, se eu for entrar nessa doideira, eu preciso ter um plano. E esse plano precisa ser muito bom. E como eu tava nessa de estudar roteiro, eu pensei em contar uma história que acontecesse em paralelo nas minhas redes sociais. Que era o que eu tinha pra usar. Pensei, cara, vai gerar muita dúvida de quem eu sou quando eu entrar num negócio desse, né? O tamanho da visibilidade que tem um programa desse. Eu era uma artista nichada até então. Que já tinha, né? Não vou desmerecer a minha história, né, Mari? A galera que trabalha comigo fica brava comigo. Eu tenho uma tendência a me desmerecer. Mas tá mudando. Mas eu, sim, eu me considerava uma artista nichada. Então, eu não sabia o que esperar de uma exposição daquele tamanho. Então, eu sabia que eu tinha que ter algum tipo de controle. Mesmo num reality show, onde você não tem controle nenhum. E eu tive essa ideia de fazer vídeos, fazer uma série de conteúdos que se amarrava de uma maneira um pouco complexa. E que contavam uma história paralela. E que fizesse eu ter um mínimo de controle sobre quem eu sou e sobre o que eu queria mostrar no reality. Inclusive, você foi uma das participantes que iniciou essa forma de comunicação paralela nas redes sociais. E pelo que eu li aqui na cola, muito bem feita pela nossa equipe. Muito obrigado. Você meio que lançou isso, né? Muitas pessoas que vieram depois de você tentaram seguir esse caminho. Sim. Era uma preocupação pra você mostrar a Manu que realmente era. E não aquela que poderia ficar estereotipada dentro do programa. Era uma questão de vou ganhar mais popularidade, eu quero ganhar o programa. Era um pouco dos dois. Era uma situação de ter um pouco de controle no sentido de eu não sei o que eles vão mostrar. Eu sou muito espertinha. Trabalho nesse meio há muito tempo. Eu sei que existe também uma edição. Que mesmo que você tenha pay-per-view, a edição pode dar luz ao que eles quiserem ali. Tá tudo certo. Então, você tem controle até a página 2, né? Então, eu não sabia como eu ia me comportar lá. Se eu ia enlouquecer. Se eu ia ser a minha pior versão. Se eu ia ser a minha melhor versão. Então, eu sabia que esse controle eu não tinha. Então, eu tinha que ter alguma outra maneira de mostrar quem eu sou. Mas não foi só pra mostrar quem eu sou. Foi pra mostrar o meu trabalho. A minha capacidade criativa. Eu roteirizei 133 vídeos em sequência. Eles contavam uma história. Antes de entrar na casa. Antes de entrar na casa. Quanto tempo você tinha pra fazer isso? Então, eu não tinha tempo. Porque faz parte da pressão do programa. Eles não te contam. Ah, você vai entrar e é daqui a três dias. Assim, eles deixam tudo muito no ar. E a edição de 2020, até por ser a primeira que misturou pessoas que já trabalhavam no entretenimento com pessoas que se inscreviam no programa, eles não tinham ainda uma maneira de trabalhar isso. Então, era muito... Você era tratado como as pessoas que se inscreviam. Existe uma... A instabilidade, né? Faz parte de você entrar num programa desse. Então, não era... Ó, vai entrar, daqui a dois meses se prepare. Não. Era tipo, ah, talvez entre. Mas talvez não. E daí eu fiquei nessa. Então, eu não tinha muito tempo. Eu não tinha muita certeza. Eu tive que acreditar e falar, tá, em algum momento eu tenho que fazer isso. E foi... Já contei essa história milhares de vezes. Acho que o povo não me aguenta mais falando isso, mas foi três dias antes de entrar no reality que eu consegui gravar tudo. Foi quase uma pré-pandemia, né? A gente contou algumas histórias aqui. A gente fez muitas lives durante a pandemia. Primeira onda, seríssima da pandemia. Sim. Que empresas precisaram se reinventar em curtíssimo espaço de tempo. Tem um case que eu, pessoalmente, apresentei essa live com a CEO da Copenhague, marca de chocolates. Sim. Há três semanas da pandemia, eles não tinham e-commerce. Caraca. Todas... Todo o estoque deles de chocolates estavam presos dentro de shopping centers que estavam fechados por causa da pandemia. Sim. Em três semanas, eles precisaram criar um e-commerce e conseguiram vender 75% da produção. Então, assim, foi quase aquilo que você, em três dias... Se virar com o que você tem ali. Não dormiu produzindo conteúdo. Parece que fez efeito, né? Parabéns. Deu um efeito legal na minha vida. Bom, você já falou que você tinha uma carreira, que você era conhecida, entretanto nichada, e que o BBB expandiu muito essa visibilidade da Manu. Inclusive, eu quero fazer uma pausa aqui. Eu acho que tem muita gente... A gente vive numa... Na... Na era dos haters, né? Sim. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter muita cautela como a gente se posiciona e o que a gente fala, porque tem haters ali esperando atrás da esquina, prontos para atacarem. E eu acho que o BBB tem um certo preconceito de quem não acompanha o programa ou de quem acha que aquilo é uma coisa muito vazia. E eu não tenho dúvida que a sua escolha para a Forbes Under 30, por esses cinco minutos que a gente está conversando aqui, foi muito embasada na profissional e na mulher que você é. Sim. Tem muito mais conteúdo do que apenas vamos ali ficar confinados numa casa, né? Semana passada... Essa era a parte que me apavorava. Eu imagino que tenha sido essa, né? Então, para colocar os panos em panos limpos, eu conversei há duas semanas aqui com o Gil do Vigor, que era uma pessoa que eu só conhecia, da exposição dele pós-programa e a visibilidade dele como garoto propaganda, e achei um cara de um conteúdo muitíssimo interessante. Sim, ele é extremamente inteligente. Então, vocês haters, comecem a pensar duas vezes antes de dizer que o BBB é apenas algo vazio. É, eu acho que, assim, essa edição de 2020 mudou muita coisa, né? Até porque foi uma edição que aconteceu no meio da pandemia e fez com que pessoas que antes não assistiam o programa assistissem. E nunca, sei lá, às vezes as pessoas que me abordam na rua falam, nunca tinha votado no Big Brother até você entrar. Então, eu acho que teve uma comoção de vários nichos diferentes, que não necessariamente acompanhavam o programa dessa maneira. Todo mundo assistiu. Então, eu acho que abriu até a cabeça das pessoas quererem participar. assim, eu não falei pra ninguém que eu ia entrar, porque os meus amigos do meio tinham um preconceito gigantesco. Imagina, eles iam falar assim, tá doida? Tipo, iam excluir o meu telefone da lista. Tipo, nossa, ela não fala mais. Assim, eu tenho certeza disso. Certeza absoluta. Era assim que eu via. Então, foi extremamente corajoso, da minha parte, bancar isso. Porque eu fazia parte dessa galera, desse meio artístico que tinha muito preconceito com reality show. Eu que achava que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, as duas coisas não se misturam. E eu tive que bancar, tipo, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em qualquer ambiente. E assim, é uma plataforma muito incrível, muito gigante. Se você tiver o que mostrar, é maravilhoso. Como é que você compara a Manu pré-BBB e a Manu pós-BBB? Qual foi a grande diferença que aconteceu fora, obviamente, o crescimento do fanbase e as pessoas que te seguem? Aquela que você fala, realmente, isso aqui mudou? As oportunidades que eu recebo mudaram completamente. Assim, o tamanho, a proporção da minha carreira, das oportunidades que me dão, desde papéis até campanhas publicitárias, até, enfim, mudou completamente a proporção. Mas eu acho que também aconteceu uma coisa que estou tratando em terapia. Eu nunca tinha tido uma exposição tão grande. E ao mesmo tempo que isso foi maravilhoso, e eu me dei muito bem com isso, tive muito mais acertos do que erros, né, então eu não tenho porque eu estar traumatizada, eu acho que isso me deixou um pouco com medo de errar demais. E é algo que a minha geração tem, mas que eu estou tentando trabalhar em mim, porque os meus ídolos não tinham. E é por isso que a gente endeusa pessoas como a Rita Lee, que eu estou fazendo até uma turnê de homenagem a ela e tudo. Então, quando eu vejo a história dessa mulher, eu penso, caraca, a minha geração é muito medrosa. E a gente está ficando medroso porque a gente tem, na extensão do nosso corpo, que é um julgamento em tempo real de tudo que a gente faz. Não existe um tempo para respirar, não é um julgamento que vai sair numa crítica de um jornal daqui a um mês, quando você lançar um álbum. Não. É uma enxurrada de críticas pesadíssimas a seu respeito. Umas que têm fundamento, outras que não têm. Mas ter acesso a isso, eu acho que inibe muito a criatividade. E é algo que eu tenho trabalhado. Então, uma mudança positiva foi a proporção de tudo que aconteceu. Assim, hoje eu sou muito mais feliz trabalhando, tenho oportunidades muito mais legais. Mas uma coisa não tão feliz que aconteceu foi, eu acho que eu fiquei um tiquinho mais medrosa de errar pelo tamanho que as coisas tomaram. É, eu acho que você tocou num ponto muito interessante. É o tamanho. Porque eu estou numa outra geração, diferente da sua. Nós tivemos medos, nós sofremos bullying, que naquela época não chamava bullying. Nós éramos... Alguém, em algum momento, sofreu isso, só que numa proporção muito menor, né? Não tinha o digital. Então, você sofria ali na escola e ficava no ambiente escolar. Você não tinha a amplificação daquilo como tem hoje nas redes sociais. Pessoas são linchadas e crucificadas de uma forma muito cruel e com uma exposição completamente absurda de tamanho, né? E acho que pra artista existe até uma licença poética, sabe? Tipo, ah, essas pessoas você pode. Você pode acabar com elas. Essas pessoas você pode. É permitido. Existe até aquela coisa de, tipo, quando algum artista tenta se defender. Eu vejo muitos comentários. Ah, mas você que quis ser famoso. Tipo, né? Então, parece que é um... Você pode jogar todo o seu lixo emocional em cima dessas pessoas. Elas estão aí pra isso. E não é isso, né? São seres ali que estão lidando com isso. E eu acho que isso interfere diretamente na nossa capacidade de criar. Na nossa coragem de ousar. Então, é algo que eu estou trabalhando muito em mim, assim. Que, ai, Deus me vira medrosa, gente. Imagina eu entrando no BBB, virar medrosa depois disso. Não, continue sendo corajosa. Além de cantora, atriz e artista de forma geral, você também atua como diretora criativa. Sim. Então, quando eu falei lá no começo multifacetada, tá tudo certo. Me explica como é que surgiu isso, né? Você me explicou numa conversa off aqui que hoje nenhum grande contrato de publicidade que você participa não vem atrelado com a sua figura como a diretora criativa. Imagino que você faça isso, obviamente, pra cuidar da sua imagem e de que forma você tá chancelando aquele produto. Sim. Mas em que momento você se achou capacitada? Eu posso cocriar junto com outras equipes isso aqui. Então, foi uma construção. Mas eu acho que tem tudo a ver com aquele momento que eu falei em 2018, que eu comecei a estudar roteiro. Mesmo assim, porque eu acho que isso engrandeceu o meu trabalho na música, a maneira que eu embalava os meus produtos musicais, as minhas histórias. Então, eu comecei a pincelar isso. Eu lembro que era uma época que eu não tinha um grande orçamento na música e eu queria lançar um EP, então eu não teria orçamento pra fazer um clipe. E daí eu fiz essa história contada em fotos, assim, fiz fotos lindíssimas. A primeira série foi na Califórnia, num hotel na Califórnia, no deserto. A segunda série foi em Paris. Só que foi tudo muito low budget, assim, tudo muito... Vamos, por favor, chamar amigo e vamos aí, a gente se veste, eu me maquio. É uma produção indie total. Completamente. E muito bem sucedida. Porque a partir daí, as marcas começaram a ver isso antes do Big Brother. Caraca, isso é uma solução criativa bem interessante. Quem tá fazendo isso pra ela? E daí, quando procuravam quem tá fazendo isso pra ela, caiu em mim. Tipo, não, foi ela mesma que criou isso, que juntou essa equipe, que criou essa história. Então, a partir daí, eu entendi, cara, eu sei embalar muito bem essas histórias. E eu recebia muita proposta de publicidade que eu não gostava de fazer. Porque eu falava, cara, eu gosto de ser artista. Eu gosto de criar, eu gosto de ser lúdica. Com que idade começou isso? Quando você descobriu que você era artista? A partir do momento que saí da barriga de mamãe, começou a sair isso. Nasceu artista. Exato. Então, eu sempre tive esse lado, mas a maneira que a publicidade, o marketing digital tava sendo feito no Brasil, me incomodava muito. Porque transformou todo mundo, de igual pra igual, em influenciador digital. Não importa se você é o maior apresentador do Brasil, se você é a maior atriz do Brasil. Não importa se você nunca trabalhou com internet, mas você é advogada. Não importa, não importa de onde você veio. Transformou todo mundo pra fazer marketing digital na mesma coisa. E eu não acredito nisso. Eu acho que tem gente que tem muito talento em pegar um celular e ser completamente espontânea. E dividir fragmentos da vida a ponto de você acompanhar e querer aquele produto. Eu acho que isso é um talento. E é uma escolha. Só que eu acho que não é todo artista que escolhe isso. Você saiu de uma diária. De 12 horas de gravação. Durante 3 meses, você vai chegar na tua casa. E vai fingir que você tá bem disposta pra vender um chá na sala da tua casa. E ainda é obrigada a expor a tua casa e tua intimidade. Eu achava isso um pouco estranho. Pra mim, a conta não fechava, assim. E não era muito o que eu queria fazer. Então, eu sempre queria inventar histórias pra sair desse briefing. Pra sair desse lugar. Tipo, ah, o que eu gosto de fazer é criar. Então, deixa eu criar pra você. Eu sei criar, bonitinho. E daí, eu comecei a pedir essas oportunidades. O que não era normal no início. E não era muito bem aceito. Só que uma marca em especial me deu essa primeira oportunidade. Foi depois desse projeto do EP. Que foi o Tank Ray. E eles falaram. Cara, a gente tá gostando muito de todo o seu material. Beba com moderação. Se você tem menos de 18 anos, não beba. Muito obrigada. Enfim, eles gostavam muito do que eu tava fazendo na minha música. E eles me deram carta branca pela primeira vez. Tipo, pode fazer o que você quiser. Vamos ver o que você cria sozinha, então. E eu criei um comercial com cara de anos 50. Como se fosse uma mulher ali cozinhando. Mas era uma mulher, girl boss, fazendo seu próprio gin. E aquilo ficou tão bonito. Ficou tão legal. Ficou tão cinematográfico. Que era um conteúdo que chamava atenção. E assim, feito da maneira mais simples possível. Dentro do que eu tinha naquele momento. Mas ficou muito... E você era a personagem do anúncio? Sim. Tá na internet? Eu vou procurar esse filme. Ah, é muito fofo. Na verdade, eu acho que tá nessa ainda. Ah, é que eu invento umas modas de ocultar tudo pra... A gente vai colocar o link. Então, a partir disso, Tank Ray me abriu uma porta maravilhosa, assim. Eu comecei a criar conteúdos dessa maneira com eles. Isso chamou atenção pra outras marcas. Em paralelo a isso, eu fiz uma websérie que chamava Garota Errada. Que brinca com o nome da minha primeira música, quando era muito novinha, que chamava Garota Errado. Assumindo essa postura de agora eu sou a Garota Errada. Não sei mais o que fazer da minha vida. Já tentei me provar em todos os lugares. Eu sei que pra algumas pessoas eu sou aquela cantora, Tim. Que você conheceu quando tinha 16 anos. Só que eu já tenho 27. Então, eu comecei a me apropriar da minha própria narrativa. Pra usar de armas coisas que eram jogadas contra mim. A partir dessa websérie que tem até hoje no YouTube. Que são 5 episódios de 5 minutos. Veio a ideia de Garota Errada. Que foi a mesma ideia que eu fiz pro Big Brother. Foi, ah, já que eu sei que vão jogar 15 pedras em mim. Eu vou rir de mim antes. E funcionou muito bem. Então, foi isso, assim. Foi todo esse processo de me entender como roteirista mesmo. Como diretora, como diretora criativa. Que começou a abrir portas em marcas. E Tank Ray foi a primeira. Isso pra explodir no Big Brother. E logo quando eu saí, meus contratos já mudaram completamente. Daí eu já assinava como diretora criativa. Claro, né? Assim, tô contando a história de uma maneira bonitinha. É sempre um processo. Era uma maneira diferente de trabalhar. A gente tava mudando uma maneira de fazer publicidade digital no mercado. Então, existiu muito tempo de convencimento. Mas eu acho que depois de 2020, em 2021, já tava muito entendida a minha função. E as marcas já me procuravam exatamente por conta disso. É, pessoal, vocês não podem esquecer. Quando você vê uma pessoa de sucesso, já num patamar, que a gente olha e acha que aquilo ali foi fácil. Nada é fácil. Nunca. Tem aquela frase que diz, quem vê o close não vê os corres. É. E é a mais pura verdade, né? Quando você fala de áreas de 12 horas. O pessoal, às vezes, acha que artistas são uhul. Vou ali, um, dois takes, volta pra casa, né? E é muito louco. Quanto menos você expõe, eu sinto isso. Ano passado foi um ano, especialmente, que eu trabalhei muito. Porque eu tava fazendo uma turnê. Ao mesmo tempo que eu tava gravando um filme, fazendo publicidade. Foi um ano atípico, que eu não tinha nenhum dia livre. Como eu tava meio fora das redes sociais. Eu mudei a minha maneira de usar as redes sociais. Eu não me expunha muito. As pessoas me viam na rua. As senhorinhas. Tão linda. Sumiu, né? Sumiu. Não faz mais nada. E as pessoas me tratavam como se eu fosse uma hippie. Achava que você tava num sabático. Exato. E é muito louco. Porque as coisas demoram também, né? Pra você gravar um filme. Ele é lançado um ano, dois anos depois. Então, existe todo um tempo que você trabalha que ninguém vê. E é exatamente isso que você falou. Entre todas essas faces, essas facetas, essas multifacetas da Manu. Qual delas você mais se identifica? E por quê? É a atriz? É a cantora? É a artista de forma geral? É a diretora criativa? Eu acho que o fator que existe em comum com todas essas funções é storyteller, né? É contadora de histórias. Eu acho que foi aí que eu descobri que eu tinha mais a entregar. Desde muito nova, eu compus as minhas próprias músicas. Eu sempre gostei de escrever nas minhas palavras e contar a história na minha versão do meu jeito. Eu comecei dessa maneira. E é por isso que eu criei uma fanbase que me acompanha até hoje. Eles sabem que todas as palavras que eu canto saem da minha boca e são verdadeiras. Saem do meu coração. Eu acho que o fator em comum com todas essas funções é essa veia contadora de histórias. É isso que me faz ter capacidade de ser diretora criativa, de chamar os profissionais certos para me ajudar a contar aquela história. De saber embalar um produto ou o meu próprio produto, as minhas próprias músicas, um conceito de um álbum dessa maneira. Então, eu acho que é isso. Quando eu descobri essa vertente para escrever, para contar histórias, para roteiro, foi que tudo mudou. Então, eu acho que é esse o fator em comum. Muitas das suas músicas, como você falou, saíram do seu coração, mas elas têm também uma forte narrativa visual. Como é essa a sua preocupação de combinar áudio, a imagem, o layout, a textura? Eu sou apaixonada por audiovisual, então veio daí. E eu comecei a me meter no meu trabalho visual. Não vou dizer que no meu primeiro álbum. No meu primeiro álbum, eu compus as músicas, mas eu não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. Eu era muito novinha. Deixava muitas pessoas fazerem por mim, naturalmente. Mas, a partir do momento do meu segundo álbum, eu comecei a entender que eu poderia dar jeitinhos. Que eu poderia chamar quem eu quisesse para fazer o clipe. Que eu poderia gravar. Eu gravei no quintal da minha avó um clipe, quando eu tinha 19 anos. Minha avó estava lembrando disso esses dias. Então, aí eu já vejo que existia uma veia de eu sei mandar na minha própria carreira. Eu quero ter liberdade criativa. Você é uma baita girl boss, né? É, de nascença. Eu acho que sim, mas eu não tinha essa compreensão. Eu fui tendo essa compreensão. Foi construído. Eu acho que quando eu lancei um EP independente que chama Vício, esse EP mudou muita coisa para mim. Porque aí eu não estava atrelada a nenhuma gravadora. Aí, pela primeira vez, eu escolhi produtor, que aliás foi o Júnior Lima. No caso, irmão da Sandy, gente. Eu tinha vergonha de cantar na frente dele no início. Porque ele é irmão da Sandy, mas enfim, isso é uma outra história. Comecei a chamar os produtores que eu queria. Ter essa independência no meu trabalho. Comecei a chamar, cara, eu gosto desses fotógrafos. Eu quero uma identidade visual. Preciso, eu acho, de um designer. Conheça um designer. Vou ligar para esse designer. Fernando de Araújo, que trabalha comigo até hoje, há 10 anos. E hoje trabalha com todas as publicidades também. Então, eu fui montando um time ali. Com 20, 21 anos. A partir daí, eu entendi. Ah, eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso. Eu quero fazer isso para sempre. Então, o audiovisual é uma coisa que me encanta. Porque ele ajuda a contar história. Para mim, não existe uma coisa sem a outra. Para mim, você ser um artista mesmo, é você ter noção do que você quer contar. Você pode contratar pessoas para te ajudar. Mas eu acho que quando isso não parte de você, fica meio claro. Sabe? Que não faz parte da sua alma. Que é uma coisa meio encomendada. E isso sempre me incomodou muito. Então, veio desse amor pelo audiovisual. Também de uma leve insegurança. Eu lembro que... Às vezes eu pensava assim, ninguém vai querer ouvir só a música. Ou, nem sei se essa música é boa o suficiente. Mas eu vou fazer um clipe gigante e as pessoas vão prestar atenção nesse clipe. Então, veio de uma maneira de compensar também fragilidades minhas. Sabe? Tipo, ah, eu sei que eu sou boa no storytelling. Então, eu vou amarrar isso num clipe de 10 minutos. O que eu faço depois de um clipe de 10 minutos? Vou fazer um álbum visual para a Disney Plus de 45 minutos. Que foi o meu último álbum, Gracinha. Que eu falo que foi o meu TCC. Porque eu fiz um filme para a Disney com o meu álbum. E aí, foi a primeira vez que realmente... A segunda, né? Porque eu já tinha dirigido um clipe antes. Mas que eu me portei como diretora. Que eu escolhi a minha equipe. Que eu estava a par de absolutamente tudo. De um filme que acabou sendo muito complexo. De quase 50 minutos. Que a gente gravou em São Paulo, em Ouro Preto. Lúdico, com figurinos complicados. Com coreografias complicadas. Enfim. Aquilo foi uma prova para mim. E não só para mim, mas para o meio artístico. Esse projeto em específico, Gracinha, me abre muitas portas no meio artístico hoje. Do tipo, ah, não, a Manu fez aquilo sozinha. Então, claro, chama ela para fazer esse filme. Então, para mim, a gente brinca, né? Que foi o meu TCC. E falaram, não, para de falar que foi o seu TCC. Fala que foi o seu mestrado. Eu não fiz faculdade. Então, esses conceitos são um pouco abstratos. Somos dois. É isso. É isso. Passei muito tempo da minha vida bastante envergonhado com esse fato. Quando as pessoas perguntavam o que você fez na faculdade. Eu contava uma meia-verdade. Que era uma meia-verdade. Eu fiz economia. Eu só não concluía dizendo que eu não concluí economia. Essa parte você resolveu. Eu sou um college dropout. O que você fez? Economia. Por quanto tempo a gente não precisava dizer. Não interessa. Não vamos entrar nisso. Bom, pelo que você me falou, não basta chegar com um cheque para contratar a Manu, para fazer um publi, para fazer uma campanha. Não. Você é empresária de você mesmo? Você tem alguém que decide por você? A palavra final é sempre sua? Como é o teu processo de decisão? E que marcas você vai se envolver? Cara, eu tenho um time muito enxuto e muito maravilhoso, que me ajuda com todas as decisões. Eu tenho um empresário que, ao longo dos anos, a nossa... Eu chamava ele de curador de arte, porque eu acho ele chiquérrimo. Ele não se porta como um empresário normal. Ele é muito mais um incentivador de arte do que qualquer outra coisa. Foi assim que a gente se conheceu, que é o Felipe Simas. E hoje em dia a gente é muito mais sócio do que essa relação de empresário, de tomar as decisões. Porque, naturalmente, as decisões sempre partiram de mim, assim, a vontade, as ideias sempre partiram de mim. Só que é muito bom ter um parceiro, né, nessa tomada de decisões e nesse transitar desse meio, que é difícil, complicado. Então, hoje a gente atua mais como sócios, eu e o Felipe. Tem também a Mari Majaroff, Mari Majaroff, que tá aqui, que me acompanha em tudo e que assumiu uma vertente da minha carreira com a publicidade. Ela, desde o início, trabalhava comigo... Desde o início, não. Ah, eu sinto que é desde o início, Mari, a gente... Eu sinto que é a vida interna, mas não é. Enfim, ela começou trabalhando comigo como assessora de imprensa e foi tomando um tamanho maior. E, hoje, ela é a minha parceira fechando todas as publicidades, assim, o que tomou grande parte da minha carreira, né, nos últimos anos. Que legal que você prioriza a prata da casa, né? Você vê as pessoas mudarem de função dentro da mesma estrutura. Você, obviamente, foi acrescentando conforme a coisa foi crescendo, mas você... Eu sou muito fiel à minha galera. Assim, eu sou muito fiel à minha galera. E eu até ficava bem ofendida quando eu via comentários a meu respeito, tipo, Ah, pra Manu foi fácil fazer esses vídeos. Ela tinha uma equipe de 20 pessoas. Nunca tive. Nem antes, nem agora. Acho que nunca terei. 20 pessoas é muito, dá muito trabalho. Não dá pra 20 pessoas te amarem, darem a mãozinha e falarem, vamos na fé. Então, não tenho 20 pessoas e não terei. Gente, isso aqui não tá combinado, não tá programado. Ela pode me odiar pelo que eu vou fazer, mas não custa fazer isso ao vivo. Manu, você falou que você fez uma produção com low budget na Califórnia, ali na raça. Tá claro pra mim que a gente comunga de muitas coisas, principalmente na parte visual e artística. Você está oficialmente convidada pra fazer toda a parte visual e de curadoria do Forbes Undertale de 2023. Como eles vão fotografar, que roupa eles vão usar. Você tá falando sério? Sério. A gente depois combina a parte financeira da coisa, mas o convite está feito. Tô tirando onda. Se vai ser camisa preta, se vai ser azul, se vai ser branca, se vai ser colorida. Fotógrafo, tudo? Tudo. A arte, cor do fundo? Tudo, tudo, tudo. Gente, não me dá esse poder, menino. Product placement, se a gente tiver os patrocinadores que a gente tem historicamente, como eles vão aparecer, onde eles vão aparecer, decisão sua e o vídeo, making of, tudo feito com a sua curadoria. Eu tô chocada. Você pensou nisso agora? Eu tô chocada. Eu tô chocada. Convite tá feito. Acabei de ganhar o emprego. Pelo visto, aceito, né? Aceito demais. Bom. Obrigado. Você sabia disso? Fui feliz que você aceitou. Eu sou um cara imprevisível. Sou um cara imprevisível. Amei. Quer dizer que o papo tá bom, gente. Então, eu acho que essa live vai pra uma hora e meia. O seu sucesso como artista influenciou e contribuiu às suas iniciativas empreendedoras. Isso tá claro. Como elas se retroalimentam? Você pensa, deixa eu fazer isso, ou ela é uma consequência natural? Eu acho que é uma consequência natural. Eu acho que uma coisa leva à outra. No início, eu fiquei até com medo de me envolver tanto assim com publicidade. Porque eu pensava, será que isso não vai tirar completamente o foco do que eu tô fazendo com a minha vida? E eu entendi que não, porque eu consigo imprimir tão bem quem eu sou e a minha visão artística que uma coisa alimenta a outra. Que eu já, hoje, enfim, tem projetos que eu tô trabalhando que não tem nada a ver com publicidade, mas que eu sou contratada pela publicidade. Tipo, ah, é impossível ela errar nisso se ela acertou em todas essas publicidades. Então, eu acho que uma coisa... Eu não imaginava quando eu comecei, mas uma coisa leva à outra e retroalimenta a outra, com certeza. Bom, sua criatividade já tá clara pra mim. E eu acho que você vem construindo a sua carreira de uma forma muito racional, muito bem pensada, numa crescente muito grande e... Que mais? Que mais? Cara, é... Tudo, mas tudo. Eu quero tudo. O que a Manu ainda não fez que quer fazer? Então, eu acho que eu abri muitas janelas, eu abri muitas vertentes, eu quero continuar lindamente em todas elas, eu quero crescer muito. E é louco, porque as coisas demoram tempo, né? Quando você faz as coisas de uma maneira sólida, elas demoram tempo, assim. E existe um tempo pra você mostrar esse resultado também. E eu tento não cair na cilada da minha geração, que é essa cobrança excessiva. Você tem que ser bem-sucedido toda semana. Você tem que ser bem-sucedido todo mês. Ninguém é bem-sucedido toda semana e todo mês. As carreiras que eu admiro não são bem-sucedidas toda semana e todo mês. Muito pelo contrário. Tem anos e projetos que eu nem sei o que esse meu ídolo ou ídola fez. E ali está. E daí vira uma carreira de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, vira um legado. Então, hoje eu me preocupo muito em não deixar essa ansiedade da minha geração atrapalhar na minha trajetória. Que eu quero que seja muito grande. Hoje eu... Vou até falar, posso dar um... Vou usar uma notícia. Você está no lugar certo pra isso. No veículo de comunicação. Aconteceu... Eu tenho trabalhado em diversas vertentes. Estou sempre exercitando a minha carreira de cantora. Fiz um projeto agora com Acústica MTV, em homenagem à Rita Lee, que foi lindíssimo. Que cresceu mais do que eu achei. A gente se apresentou em vários festivais. Antes disso, fiz uma turnê minha também. Fiz o álbum Gracinha, que foi pra plataforma da Disney. Então, a minha carreira musical, ela sempre está andando no meu ritmo. Que é o ritmo da verdade, do conteúdo e do bem feito. Mas existe também a carreira de atriz, que está me abrindo portas que eu não esperava. Um exemplo, nos últimos três anos, principalmente, eu tenho recebido convites muito legais. Eu fiz projetos muito diferentes, papéis muito legais. Mas não projetos meus. E, devido a uma frustração que tive no final do ano passado, eu perdi um papel que eu queria muito. Que seria muito bom pra mim, como atriz. É me colocar em outro lugar. Era um papel muito grande, muito desafiador. Eu me dediquei muito. Foi uma bateria de testes, assim, meses. E, sabe quando você tem certeza? Tipo, eu tenho certeza. Eu estou trabalhando muito. Eu tenho certeza que isso é meu. Eu tenho certeza que isso é meu. E quase foi. E daí não foi. E essa frustração me moveu muito. Eu acho que eu sou movida a frustrações. Mas essa frustração fez eu entender. Cara, eu nunca esperei. Eu sempre fiz o meu. Por que eu estou esperando cair do céu? Sabe? As oportunidades pra mim. Então, eu tive essa ideia de juntar tudo o que eu estava fazendo no audiovisual. E abrir um... Eu nunca falei isso. Realmente é a primeira vez que a gente está falando sobre isso. Porque é muito recente. Obrigado pela deferência. É. Abrir um estúdio de criação. Faz quanto tempo que rolou essa frustração? Foi em dezembro do ano passado. Antes do Natal. Um presentinho de Natal. E quantas portas já se abriram desde então, depois dessa frustração? Porque eu tenho uma teoria sobre isso. Muitas, mas eu acho que foi o maior combustível, sabe? De tipo, você nunca foi de esperar? Você nunca foi de ficar de braço cruzado esperando cair do céu? Agora você está achando que é assim que vai ser a sua carreira de atriz? Você acha que é assim que vai ser no audiovisual? Vai cair o papel perfeito, do jeito perfeito. E é isso. Isso me abriu os olhos pra quem eu sou mesmo. A minha trajetória, ela sempre foi diferente. E agora eu estou abrindo esse estúdio de criação. Em parceria com o Felipe Simas, meu sócio. E chama Estúdio Gracinha. E vai ser realmente um estúdio de criação, de viabilizar projetos. Então, comprando direitos de livros que eu quero fazer. Ideias minhas, ideias de outras pessoas, de roteiristas amigos. Ideias que chegam até mim, coisas que me inspiram. E não só fazer ali o meu trabalho como atriz, ou o meu trabalho como roteirista. Mas conseguir juntar um time que faça sentido. Juntar um time coeso pra esse projeto. Que eu acho que é uma deficiência que o nosso mercado tem. Muitas vezes as coisas são encomendadas. E eu acho que acaba perdendo muito a alma e muito sentido no meio do processo. Às vezes está lá um diretor que nem gostou do projeto. Sabe? Um diretor que não gosta do roteiro. Uma roteirista que não gosta, enfim. Então, eu já vi isso acontecer de diversas formas. Eu falo, cara, esse projeto podia ser tão legal. Se todo mundo estivesse na mesma página. Então, muito dessa frustração. Primeiro, de querer ter um pouco de controle. De eu sei onde eu posso ser boa e eu quero usar. Eu quero papéis diferentes. Eu sei o que eu quero representar. E esse 360 de eu acho que eu posso colaborar com mais do que só a minha atuação nesse projeto. Eu acho que eu posso entregar um pacote mais legal. Então, a gente já tem quatro projetos. Esse estúdio, que eu ainda não posso falar. Mas em breve falaremos. E é algo que eu estou trabalhando muito esse ano. Que eu estou muito feliz. Parabéns. Obrigada. O que você gosta mais de fazer? Cantar ou atuar? Ou ser girl boss? Ser girl boss, né? Que inclui tudo. Mas você deve ter uma preferência. Ah, eu acho que a música é a minha parte mais vulnerável. Assim, a minha parte mais sensível. Porque eu componho sobre a minha vida. E eu acho que foi o meu primeiro passo na carreira. Eu era muito nova. Eu sempre fui muito atacada. Então, eu acho que é um lugar que eu sou um pouco vulnerável. E eu acho que não só na atuação, como nessa parte de diretora criativa. Eu acho que eu tenho uma força maior. Tipo, eu comecei isso mais mulher já. Eu já sabia o que eu queria. Eu já sabia onde eu era boa. Onde eu tinha as minhas falhas. Onde eu precisava de ajuda. Então, eu acho que eu tenho mais força. Pra mim, é mais fácil trabalhar dessa maneira no audiovisual. Tenho mais confiança ainda do que na música. Ironicamente. Porque a música foi sempre meu primeiro amor. E eu comecei a compor com 14 anos. Mas eu acho que é algo que eu venho trabalhando, assim. E hoje eu tô num lugar bem melhor com a música, assim. Tô numa lua de mel, né? Mas eu acho que é isso. Eu tenho uma força maior no audiovisual ainda. Como é esse processo criativo? Se acontece alguma passagem na sua vida. Seja ele triste ou feliz. Você pega o lápis. Ou você pega o celular. É exatamente isso. É básico assim. É isso, assim. Sonhou, acorda. Pensei nisso. Tem notas de áudio. Sei lá quantas notas de áudio. Em cada celular que eu já tive. Eu vou acumulando celulares. Porque eu não quero perder as notas. Acho que tem uma maneira mais organizada de fazer isso. Mas enfim. Eu sou uma senhora quando se trata de tecnologias. Mas sim. Pra mim, esse último álbum, Gracinha. E a canção, Gracinha. É muito vulnerável. Fala de um período da minha vida. Um exemplo. Eu odeio fazer quotes de mim mesma. Mas só pra você entender. A música fala. Cansei de fazer Gracinha. Ela começa assim. É uma música que tem uma aura meio atemporal. Sabe? Meio canção da música brasileira. Acho que eu tava bebendo muito dessa fonte. E era um ano em que eu tava usando muito do meu humor pra me proteger. Então eu fiz uma música falando sobre isso. Como isso é cansativo também. Se eu usar essa máscara o tempo todo. Então eu tento comunicar tudo que eu sinto. E tem umas composições novas aí que tão bem bravas. Tô meio brava ultimamente. Você falou que saiu da barriga da sua mãe já artista. Processo criativo. Você acha que uma pessoa obrigatoriamente tem que nascer criativa? Ou ela consegue desenvolver a criatividade ao longo da vida? É algo que se aprimora? É algo inato? Eu acho que tudo é algo que se aprimora. E meu pai sempre me deu um conselho. Ele falava, desde muito novo, acho que ele via a minha, sei lá, pré-disposição pra algumas coisas, pra fazer algumas coisas com facilidade. Ele falou, ó, você não pode se acomodar nisso. Você tem facilidade pra fazer isso. Eu vejo você compondo músicas intuitivamente. Isso é muito legal. Mas isso não é fácil. E vai ter muita gente que vai trabalhar muito, muito. Vai se dedicar muito pra chegar nesse lugar. E pode te passar. Então assim, nunca deixe de estudar o que você gosta. Então, eu acho que existe sim. Eu acho que eu sempre fui criativa. Isso tá no meu ser. É a maneira que eu sempre me expressei. Mas eu percebo uma diferença muito grande quando eu comecei a trabalhar com isso mesmo. O músculo que eu exercitei trabalhando com publicidade. Assim, hoje a gente recebe um briefing e depois de 10 minutos eu... Tá, é isso o briefing? Tá bom, tá aí. É isso, isso, isso. A gente vai chamar isso, isso, isso. É isso. Tá fechada a equipe, fechada a ideia. Então, antes eu não tinha essa mesma rapidez. Então, eu acho que é um músculo que você exercita também. Faz 10 minutos que eu falei do Undertale. Ele já tá meio mapeado aí, né? Não, já tem tudo na minha cabeça. Já sei até as flores que eu vou colocar. Já sei até quem pedir. Pra quem ligar. Tá vendo? O convite foi acertado. Você vai estrear nos cinemas com o filme Não Tem Volta agora em novembro. Como é que é esse filme? Me fala um pouco dessa trajetória. A gente falou muito de música, da sua vulnerabilidade, da sua maior... Não é maior prazer, mas você não é tão vulnerável no audiovisual. Me fala do filme e como é a carreira de atriz. Então, a carreira de atriz... Acho que sempre andou em paralelo, assim. Eu comecei... Eu achei que eu seria artista de musical. Quando eu era mais nova, eu gostava muito das duas coisas na mesma medida. Você assistiu High School Musical? Obviamente, como toda a minha geração, como não. Sei todas as músicas de cor. Matei aula no terceiro ano pra assistir o terceiro filme, gente. Essa sou eu. Mas... Até esqueci onde a gente tá mesmo. Você achava que ia ser uma atriz de musical. É. E eu te interrompi. Sempre gostei muito das duas coisas por igual. Mas... Eu acho que agora eu tô tendo mais oportunidades como atriz, nos últimos anos. Acho que eu tô sendo mais vista dessa maneira também. Acho também que existia uma coisa... Eu ouvia muito isso no meu início, do tipo... Você tem que escolher uma coisa. Você não vai ser as duas. Tipo, quem quer tudo não tem nada. E eu nunca me acomodei, não é mesmo? Eu quero tudo e continuo querendo. Então, acho que eu fui mostrando que, sim, eu tinha capacidade pra atuar em diversas frentes. E nos três últimos anos isso ficou mais claro com a exposição que eu tive. Comecei a receber convites legais, assim, de atuação em papéis diferentes. Eu fiz Maldivas na Netflix, que era um papel super de comédia, estereotipado, que eu amei fazer. Eu fiz... Sempre nos meus clipes eu também atuo em gracinha. Era uma coisa mais princesa, mais triste, menos texto, menos ironia. E eu fiz um filme também de um amigo. Um projeto dele que foi no meio da pandemia, que a gente gravou. Que era uma personagem mais vulnerável também. Que foi pro Prime. Que chama Me Sinto Bem Com Você. E agora esse projeto que chama Não Tem Volta, que vai pros cinemas. Tô muito feliz com o resultado, assim. Foi uma surpresa. Eu entrei no projeto meio tipo, gostei. Gostei da ideia. Gosto do Rafael Infante. Acho que vai ser engraçado. E já tinha trabalhado com... É uma comédia? É uma comédia, mas não só. É meio uma comédia de ação. Mas ao mesmo tempo tem um tom que eu achei bem diferente, assim. Geralmente o tom de comédia de filme brasileiro a gente conhece. Então eu fui achando que era isso. E daí chegando lá eu vi que era um outro tom, sabe? Uma outra cor, assim. E achei que ficou um filme super diferente. Super interessante. Eu tô curiosa pra saber o que as pessoas vão achar. Mas é meio essa mistura de gêneros. E foi muito divertido de gravar. Foi muito legal. E agora estreia nos cinemas. E é isso. A gente acabou de lançar o trailer, né? Eu ajudei a editar o trailer. Amei. Amei. Edição de trailers. É comigo mesmo. Quando as pessoas diziam que você não vai conseguir ser a mesma coisa, já tá claro que você tinha ali uma motivação adicional. Uhum. Mas você tinha alguma mulher referência que fosse esse híbrido, cantora, atriz, que você se inspirasse e olhasse? Isso aqui é possível. Olha aqui. Cara, eu não sei se eu tinha. Existia esse exemplo? Alguém que fosse cantora e atriz e diretora? Ah, eu acho que tiveram diversas cantoras, atrizes que eu cresci ouvindo. Porque a minha geração foi a geração Disney, hardcore, né? Então tinha Miley Cyrus, tinha Demi Lovato, tinha Selena Gomez, todas elas cantavam e atuavam. Então acho que muito da minha vontade veio disso, de assistir isso e falar, nossa, eu sei fazer isso também, eu quero fazer isso. Mas no Brasil não era muito comum você ter essas duas vertentes, você meio que tinha que escolher alguma coisa pra você colocar força. Eu tô aqui pensando, eu não consigo encontrar uma personagem brasileira que seja híbrida. Sim. Que tenha atuado nas duas. Igualmente, de fato, né? Sim. Que não seja uma participação ou uma passagem na carreira. Fazer um musical, fazer uma peça teatral musical, ok. Com certeza de a gente pensar, tem. Tem gente, mas eu acho que o Brasil sempre teve um pouco de preconceito com isso. É tipo, escolha a sua batalha. Tudo não terás. Acho que era meio isso. Mas hoje eu vejo pessoas que eu admiro muito. O Donald Glover, eu sempre cito ele, porque pra mim ele é o exemplo perfeito. Ele tem o lado cantor dele, que é o Childish Gambino. Aliás, Gracinha, que é o meu projeto pra Disney Plus, foi muito inspirado em Guava Island, que é o musical que ele fez também, juntando o audiovisual dele. Ele é um dos roteiristas de Atlanta, junto com o irmão dele. Enfim, é uma série maravilhosa, que ganhou diversos prêmios e fez a carreira dele. E eu sempre olhei pra ele, tipo, nossa, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero poder fazer coisas lindas e mágicas em diferentes vertentes. E acho que eu nem tenho a pretensão de... Acho que eu tô mudando isso na minha cabeça. Acho que a gente pensa em sucesso. Sucesso vira quase uma unanimidade, né? E cada vez mais eu vejo que os exemplos que eu tenho, quando você trabalha em diversas frentes, é mais difícil ser unânime. É mais difícil você ser completamente compreendido. Por exemplo, eu citei o Donald Glover. Eu sei que muita gente aqui, eu falo dele, muita gente não conhece completamente o trabalho dele. Acha que ele é o cara de Atlanta ou o Childish Gambino. Não sabe que sou a mesma pessoa. Mas eu gosto disso, assim. Eu gosto de me desafiar. Então, acho que hoje eu vou... Meus exemplos são mais esses, sabe? Acho que foi mudando ao longo do tempo. Carreira internacional é algo que você persegue? É algo que você quer? Em que momento você tá desse movimento? É algo que... As pessoas sempre me perguntavam, acho, desde muito nova. E eu sempre falei, não, não, não. Acho que eu tinha muito medo. Nossa, eu não dou conta psicologicamente nem daqui. Vou dar conta de outro país, gente. Então, acho que isso sempre me causou muita ansiedade e muito medo. Mas agora eu vejo de uma maneira diferente. Eu vejo que talvez seja um crescimento meio natural, assim. Acho que as coisas estão mudando. E hoje em dia a gente tem acesso a muito mais coisas. As coisas estão muito mais globalizadas. Existe um olhar pro Brasil. Eu me emocionei muito vendo a Bruna em Besouro Azul agora. Acabei de assistir na pré-estreia. E foi tão lindo. Não quero dar spoiler, mas é que tem uma cena específica que você fala, vai Brasil! Parece gol! Então, eu acho que as coisas estão mudando, assim. Hoje eu penso um pouco diferente. Eu acho que talvez seja só um caminho natural. E eu não quero me podar, se for. E você acha que esse caminho vai acontecer como atriz? Como cantora? Como ambos? Como diretora? Eu quero como tudo. Veremos. Eu quero continuar fazendo, assim. Se for pra crescer pra algum lado, pra outro país, eu quero continuar sendo quem eu sou, sabe? Me desafiando e fazendo várias coisas diferentes e sendo inquieta. E é isso. Veremos. Já ficou patente aqui nessa conversa que você trabalha muito. Muitas funções, muitas atividades, o processo criativo que não para. O que a Manu faz pra relaxar, pra desconectar, pra se recarregar pro próximo dia? Bom, eu costumava não saber o que é isso. Eu não sabia o que era isso por anos. Tirar tempo livre, pra mim, era um pesadelo. Você tira férias? Então, eu não tirava. Eu tirava férias e ficava pensando em trabalho. Eu tirava férias e enchi o saco ligando pra Mari todo dia das férias. Então, eu tinha muita dificuldade em relaxar, em ter meu tempo livre. E acho que esse ano foi uma mudança muito grande, assim. Esse ano, eu realmente pensei, cara, calma. Tipo, para de ficar nessa corrida maluca com você mesma, porque a sua vida está passando. E você está num lugar extremamente maravilhoso e confortável. Então, aproveite. Lembremos que você só tem 30 anos, tá? Então, não é assim. Eu estou com 70, preciso concluir isso. É isso. Então, eu acho que me deu uma... Eu exerci essa calma esse ano. Não é pra ser uma corrida contra mim mesma, senão acho que vira uma trajetória desconfortável. E pra quê? Que eu trabalhei tanto pra ter uma trajetória que me deixa infeliz. Então, eu percebia que eu trabalhava tanto pras coisas e quando eu estava vivendo elas, eu tinha dificuldade de estar feliz. Porque eu estava exausta. Ou porque eu estava muito nervosa com os detalhes. Ou porque eu queria muito que fosse perfeito. Ou porque eu me julgava muito. Então, esse ano eu exerci meio que tirar essas amarras, assim. E foram meses que eu consegui tirar tempo livre. Aproveitar minha família, meus amigos, meu namorado. E viver mais plenamente, assim. Antes eu não sabia o que era isso. E quais são os seus hobbies? Ai, a menor ideia. Trabalhar. Meus hobbies... Não, no seu momento livre. O que você gosta de fazer? Viajar? Eu gosto muito de viajar. Praia, esporte... Praia, campo, esporte. Não sou do esporte, mas sou da yoga. Gosto muito de fazer yoga. Me acalma. Tento manter uma rotina. Gosto muito de ler. Ai, eu sou nerd, né? Nos hobbies. Queria ter alguma coisa... Tipo, falar que eu faço esgrima. Videogame, muito nerd. Você joga videogame? Jogo. O que você gosta de jogar? Eu estou jogando no momento Hogwarts Legacy. Estou quase zerando, galera. Vai. A gente vai combinar com o Luiz Pacete, que é o nosso editor de Forbes Tech. Fazer uma entrevista com você. Você dando dicas de como zerar. Eu quase... Eu tive um blog, quando eu tinha 13 anos, sobre videogame. Poucas pessoas sabem isso sobre mim. Eu tive um fórum. Um blog é um fórum? Sei lá, eu fiz o template. O que é o nome disso, Sabrina? É blog? É fórum. É um blog, né? Enfim, estou confusa. Mas eu tinha um blog sobre Kingdom Hearts, que era um jogo que eu jogava. Então, você já tem experiência. Vai ser fácil dar uma entrevista. Se eu soubesse que ia crescer tanto, eu poderia ter ficado nesse nicho ainda bem. De gamer. Manu, a gente está chegando ao final da nossa deliciosa conversa. Quando a conversa é boa, ela passa muito rápida. E hoje, o exemplo disso ficou bastante claro. Adorei conversar com você. Foi um grande prazer te receber. Conhecer um pouco mais da sua trajetória de sucesso. Eu fico tão feliz quando eu vejo nomes que a gente escolhe para uma lista que representa tanto para a nossa marca, que é a Forbes Under 30. A gente vê que aquelas pessoas merecem estar ali. Então, vibro muito com o seu sucesso. Fico muito feliz de ter você aqui. Fico feliz que você aceitou o convite atemporal. Surgiu e eu fiz. Correndo o risco de você falar, estou muito ocupada, não consigo. Imagina, eu fiquei muito feliz, muito inesperado. Obrigado por ter vindo. Imagina, obrigada pelo papo. Ficou muito divertido. E chama para papear mais, gente. Todos vocês. Não, vamos fazer mais vezes. E a você que está nos assistindo, o nosso muito obrigado mais uma vez de participar de mais um Forbes Talks, que é um produto apresentado pela Forbes Plus. Se você ainda não conhece o Forbes Plus, vai ficar aqui um link para você acessar. Participe, eu tenho certeza que você vai ganhar bastante com esse produto. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Você já deve estar um pouco cansado de ouvir falar em inteligência artificial, não é? Isso porque a maioria trata o assunto como uma onda passageira, com foco em falar das ferramentas. Chat GPT, MidJourney e outras. Se você quer realmente entender o impacto dessas tecnologias no mundo dos negócios daqui para frente, te convido a acompanhar a série IA, o repertório do futuro, oferecido pela Forbes Plus aqui no canal da Forbes. Vamos desmistificar tudo sobre inteligência artificial e os impactos nos mais diversos mercados. Sabe o melhor? É de graça. Cadastre-se no link e tenha acesso aos conteúdos disponibilizados semanalmente na plataforma. Te encontro lá. Forbes Plus. Os melhores se encontram aqui. Tchau. 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 Tchau.